O homem acabou detido ao tentar se passar por um aluno em uma prova do Detran. A repórter Maritana Santos traz as informações. Olá Maritana. Olá Marcela, Felipe Diego Santos de Araújo de 36 anos estava tentando fazer a prova de direção de moto no Detran no lugar de Edmilson Carlos Souza de Almeida de 47 anos. Essa seria a quinta vez que Edmilson tentaria passar na prova. Ele assinou tudo, mas na hora do exame foi o outro que acabou se enrolando quando o examinador perguntou a data de nascimento e ele não soube responder. O coordenador de exames do Detran acionou a polícia. Os dois vão responder por falsidade ideológica. Maritana Santos para o Jornal em Tempo. Obrigada Maritana. E a reforma administrativa segue em discussão na Câmara Municipal de Manaus. Quem tem as informações é o repórter Fred Rocha. A reforma administrativa da Câmara Municipal de Manaus foi enviada aqui para o Legislativo Municipal na última quarta-feira. O texto prevê uma economia de 570 milhões de reais, a extinção de cinco secretarias e o corte de 300 cargos comissionados. As mudanças já causam polêmicas por aqui. O prefeito justifica essa reforma administrativa dizendo que haverá uma economia de 570 milhões de reais. Mas ele não esclarece aonde esses 570 milhões serão investidos. Se será em mobilidade urbana, se será na saúde, se será na educação, construção de creche. Na verdade quando o prefeito economiza 570 milhões, ele reforça o grau de investimento da máquina da prefeitura. Hoje o dia também foi de reuniões sobre o assunto aqui na Câmara Municipal. Nós reunimos as comissões CCJ, Constituição e Justiça, Economia e Serviço Público, para dar encaminhamento à reforma. Houve um ponto dissonante com relação à Manaus Média, que por um equívoco na técnica legislativa, ela ficou no rol dos órgãos extintos. Mas ela passa a ser um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. A partir da próxima segunda-feira, o texto deve ser votado em até 30 dias. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada Fred. Pelo menos 30 casas correm risco de desabar em Boca do Acre, interior do estado. Duas já foram destruídas. O nível do rio baixou e os barrancos começaram a ceder. Uma área de 800 metros foi afetada. Agentes da Defesa Civil do Estado continuam no município. As famílias serão levadas para um abrigo. Os ovos de galinha produzidos aqui no Amazonas vão passar a ter um selo de identificação. É para garantir a qualidade do produto. O ovo ainda é o alimento mais barato. Na granja, ele é rigorosamente selecionado. Depois da seleção manual, uma máquina identifica imperfeições na casca do ovo. Os que não são aprovados no teste são pasteurizados. Nesses reservatórios, eles passam por uma mudança de temperatura. Os ovos líquidos são vendidos para fábricas e confeitarias. Esse é só um dos itens produzidos pelo setor de avicultura no Amazonas. O estado foi o primeiro da região norte do país a investir nesse mercado. Tudo começou com a chegada dos japoneses que trabalhavam para produzir o adubo. E a partir daí, começamos a motivar empresários que não tinham nada a ver com a agricultura a entrar no ramo de agricultura. Hoje no Amazonas, cerca de 80 granjas abastecem o mercado. Só essa aqui tem 900 mil aves e produz 600 mil ovos por dia. Em todo o estado, são produzidos mais de 2 milhões de ovos diários. O setor gera 5 mil empregos diretos e fatura 250 milhões de reais por mês. Os ovos produzidos aqui, agora vão receber um selo oficial de identificação. No supermercado começou a aparecer ovo revisado, um preço, ovo não revisado, outro preço. Então, por essas coisas, nós resolvemos montar alguma coisa nossa. Mesmo produzidos aqui, os ovos ainda são mais caros que os de fora. Isso porque a matéria-prima, como farelo de soja e milho, são importadas do Mato Grosso. Isso onera o custo de produção e dificulta a competitividade da cadeia produtiva de ovos nossa em relação a de outros estados que estão mais próximos das áreas de produção de grãos. Hoje, a caixa com 12 ovos brancos custa R$ 8,00 e o vermelho R$ 8,50. A princípio, o preço não deve aumentar por causa do selo. Além disso, a qualidade dos regionais é maior do que a dos importados. Hoje aqui, a gente pode dizer que quase que se consegue trabalhar de ujitai. O ovo é produzido hoje aqui, no máximo, dois dias, ele está na mesa do nosso cliente final. O ovo, além de barato, é nutritivo. O ovo é rico em ferro, em potássio, em zinco, em manganês e também ele é o único alimento que naturalmente tem vitamina D. Cuidados com o armazenamento e consumo correto são importantes para manter os nutrientes. A seguir, idoso é atropelado em faixa azul da Avenida Mário Ipiranga. E ainda, motorista agride agente de trânsito depois de ter o carro inchado. É já, já. E ainda, motorista agente de trânsito depois de ter o carro inchado.